Tomando solzinho, hein mamãe? Mamãe, dá um oi pro pessoal. Dá bom dia. Oi meus amores, olha a rotina matinal da mamãe, ela tá de boné gente, o boné do Gerro. Olha que linda que ela está, do Gerro. Que linda que ela está gente, ela já tomou banho, olha como ela está. Tomando solzinho na perna. Gente, ela vai dar pinta com essas coxas lindas dela, olha que coxão. Toda gostosa, mamãe. Que linda que ela é, meu Deus. Cada dia eu me apaixono mais, gente. Eu vou dar a guia pra mamãe, peraí. Os céus de Deus declaram sua glória. A expansão nos diz. O que fez sua mão, e as manhãs a Jeová dão louvor. A noite estrelas a brilhar, ao Pai a glória dão. As suas leis confortam nossa alma, e guiam nossos pés em plena retidão. Vamos tomar um lanchinho. Olha, gente, ela come comidinha de neném. Olha, meus amores, eu vou dar uma mexinha pra ajudar ela a ir no banheiro. E docinho, né, mamãe? Ela adora. Olha como é gostoso. Abre a boquinha. Abre, meu amor. Sua papinha. Então, se comer tudo, ganha um beijo. Eita, bocão. Não, pronto, nada. Vai comer tudo. Toma. Tudinho. Bem gostosinho. Não, mamãe. É só mais um pouquinho. Gente, eu dividi esse potinho por duas vezes. Ela tomou ontem à tarde, e o restante é agora de manhã, tá vendo? Ela não quer comer, gente, mas tem que obrigar. Agora vai tomar um sorinho. Eu faço um soro caseiro, viu, pessoal? Aqui é soro. Soro caseiro. E dou um pouquinho pra mamãe todos os dias, porque ela se alimenta muito pouco. Na verdade, eu tenho que ficar o dia inteiro tentando fazê-la com ele. Só um pouquinho. Ela já tomou o remédio. Para a gente papear. Vamos papear? Oi, gente. Eu e a mamãe aqui, na nossa rotina, e contando um pouquinho pra vocês, como é que eu vejo a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha inha, a minha maravilhosa, a minha deusa, a minha rainha. Eu amo, gente, cada dia, eu amo mais. Essa coisa linda. Então, gente, nessa manhã, eu gostaria de falar com vocês o seguinte. A mamãe, ela não quer comer. Sabe? Ela dá muito trabalho pra comer. Então, eu adicionei várias coisas à rotina dele. E não é nada com nutricionista, não, gente, sabe? Eu já levei a mamãe ao mesmo, vários especialistas, já levei vários especialistas clínico, geriatra. Como vocês sabem, vocês vêm acompanhando aí. Então, eu resolvi, gente, fazer minha conta, minha conquista. Tá incomodada, Lívia? Você tá caindo, Lívia? Mãe? Não. Tá caindo. Não. Tá caindo. Tá assim aqui. Olha, gente, ela quer deitar. Vem que a senhora vai cair, Lívia. Aqui, mais. Mais pra cima. Tá incomodando? Quer tirar a perna daqui? É. Então, gente, tá vendo? Tem que prestar muita atenção. Tem que prestar muita atenção. Em todos os detalhes, tá vendo, pessoal? A gente tem que ficar de olho 24 horas no nosso idoso. Eita aqui na minha colinha, meu. Então, como eu estava falando, já levaram vários especialistas. Eu estou fazendo as minhas pesquisas. Eu estou, como eu conheço a minha mãe, de por dentro e por fora. Eu conheço todos os sintomas dela. Eu consigo reconhecer tudo o que ela tá sentindo. Porque é uma ligação tão forte que nós estamos, assim, unidas. É um amor incondicional. Nós estamos, assim, muito, muito, muito em comunhão. Vamos dizer assim, né? Você quer deitar, né, mamãe? Então, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, assim, uma alimentação. Como se fosse uma alimentação de um bebê. Aí, só que eu adiciono algumas coisas mais. Como limão, óleo de coco, que é maravilhoso a minha saúde. Eu dou muito suco pra ela de cintura, não vai ter raba, limão e laranja. Claro, ela não pode usar suco, gente, porque eu tenho a diabetes. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a alimentação. Tem que ser a alimentação do dia. Eu não dou alimentação dormida pra ela. Dou muita água, muito suco. E estou, adicionei agora o soro caseiro, tá? E é o seguinte, o idoso, assim, ele não quer comer. Não pode fazer a vontade pra ele, tá? Ele tem que comer. Então, às vezes, a gente entra até assim. Eu sou um pouquinho rude. Então, você vai comer. Tem que comer. Abra a boca, só mais um pouquinho. Tenta, gente. Não deixa o seu idoso sem se alimentar. Porque é pior. Ele precisa se alimentar. Ela está, gente, com 40 quilos. Ele emagreceu muito. E eu também emagreci. Porque a gente está nessa luta diária e juntas. unidas. Ela emagrece, eu também emagreci. Porque a preocupação é muito grande. Tá? Então, eu fico... Oi. Vamos deitar? Vamos. Eu vou levar ela ali pra cama, gente. E a gente vai papear mais, tá bom? Tá vendo? Ela não consegue mais ficar sentada há muito tempo. Eu tenho que prestar muita atenção em torno dos detalhes. Mas também não posso deixar, gente. Ela fica há muito tempo deitada. É muito tempo deitada. Não fica muito tempo sentada. E o que é que eu faço? Tem pessoas que colocam a fralda no idoso. Sabe? Coloca a fralda no idoso. E deixa o idoso ali fazer as necessidades na fralda na cama. Claro, é mais prático, né? É bem mais prático. Porém, eu não faço isso, gente. Ela não faz necessidade nenhuma na cama. Tá? Eu mantenho... Eu mantenho... Eu estou tentando o máximo manter que ela faça as atividades dela normais. Essa caminhada daqui da cama para o banheiro já é uma caminhada. Vocês concordam comigo? Oi, meu amor. Tá vendo? De vez em quando, gente, tem umas trungadas. A gente acaba machucando o nosso idoso sem querer. Vem, meu amor. Segura no meu pescoço. Agora. Firmou? Firmou a perna? Vem. Pronto. Agora vamos aqui para a cama. Vamos de costas assim, devagarzinho. Bem devagarzinho. Quer deitar para lá ou deitar para cá, meu amor? Para cá. Para cá. Aqui. Peraí, peraí, meu amor. Peraí. Segura a coluna, gente. E olha a perna para cima. Gente, tem que ter força e resistência. Porque ela está com 40 quilos, mas pesa. Mas é pesada. Tá? Agora, tá vendo? Deixa aqui ela toda arrumadinha. Aqui tem uma baguncinha na cama. Mas essa roupa de cama aqui é nova. Que eu troquei. Troquei essa roupa de cama ontem. E eu faço assim, ó. Doba o travesseiro. Levanta aqui o colchão. Coloca isso aqui. Para que ela fique bem confortável aqui, gente. Vem, mãezinha. Deixa eu ver essa cabeça. Vai lá, meu beijo. Tá cansadinha? Tá bom? Coloca uma meinha nela. Eu já dei massagem nela. Eu já... Já dei alimentação. Daqui a duas horas, gente, eu faço ela beber água. Beber bastante água. Suco. Olha aqui, ó. Eu tenho vários copinhos aqui. Tá vendo? Tem um suquinho aqui. Esse suco daqui a pouco eu troco. Eu estou dando essa leite de magnésio a ela. Para que o intestino dela funcione melhor. Tá, gente? Eu dou também Almeida Prado. Porque ela tem problema com o intestino. Então eu faço assim. Isso aí não foi o médico que passou não, tá, gente? Eu é que prescrevi para ela. Como vocês sabem, eu coloquei o título de um vídeo aí. Que eu virei geriatra em um dia. Gente, eu me tornei geriatra, cuidadora, filha, mãe. E estou assim, firme e forte, colada com a minha mãe, tá? Eu vou mostrar para vocês assim. Porque tem muita gente que me pede para que eu mostre os cuidados com ela. E o que eu tenho feito para que ela se sinta melhor. Tá bom, meus amores? Aqui, gente, aí eu fico, maior parte do tempo, eu fico aqui com ela. Olha, ela já está num soninho. É igual o neném. Já está num soninho. Daqui a pouco eu deito aqui, eu abraço. Aí eu converso. Eu faço ela se lembrar das coisas. Eu fico conversando, perguntando como é seu nome, como é meu nome, quem sou eu, quantos anos você tem. Perguntas desse tipo, perguntas bem bobas, né? Do nosso cotidiano, mas que são super importantes para que a mente dela fique ativa. Do massagem para a corrente sanguínea, né? Para ativar a corrente sanguínea. Para que ela também não tenha, não escária. O hidratante eu faço, eu mesma faço, gente, o hidratante dela. Eu pego nesse pote aqui. Olha, esse pote aqui eu preparo o hidratante dela com o protetor solar. E dou muita massagem nela. É um hidratante bem cheiroso. E ela fica assim, toda cheirosinha. Tá? Bom, esse é um dos cuidados que eu tenho com a minha mãe. Converso muito com ela, muito. Para que ela fique com a mente bem ativa. E ela está com a mente, a gente quer ser algumas coisas, mas a mente dela está bem ativa, tá? Mas ela está muito magrinha. Muito debilitadazinha, assim como vocês viram. Anda, ela anda. Mas ela não aguenta andar muito. Então, ela anda assim. Ao invés de eu pegar a cadeira de roda e colocar aqui, seria mais prático para mim. Daria menos trabalho. Mas eu prefiro ter mais trabalho e fazer com que ela ande um pouco. Mesmo que seja cinco passos, para mim já é uma vitória. Ela andar daqui até o banheiro já é uma vitória, gente. É um exercício que ela está fazendo. Daqui até a varanda é outra vitória. Então, ela tomou um solzinho ali de cinco minutos. Cansou. Já está aqui deitadinha. Eu sei que ela está alimentada. Já tomou o remédio. E eu fico de olho. Aí eu fico ali, olha. Onde eu trabalho. Coloquei o meu PC aqui. Deixa ele examinar. Deixa eu ver o seu olho. O que você ficou assim? Você ficou tanto? Não. Quando eu estava ali? Não. Viu o que foi que aconteceu? Você queria que eu não cortasse? Não. Vamos tirar a canção. E aí? Muito bom. Muito bom. Tirar a pressão. Está gelada ainda. Está congelada. Está gelada. Acho que ela está com a pressão baixa, gente. Mãe? Está fraco? Está bem? Está bem. Olha a perna. A pressão está alta, né? Está altíssima. A pressão 15 por 6. A pressão está alta, gente. 15 por 6. Então, eu já vou pegar ali um chazinho. Pressão alta, né? Vou dar um chazinho para ela. Vou trazer, viu, meu amor, um chazinho. Vamos tomar o chazinho, meu amor? Vamos. Ó, gente. Vou dar um chazinho para ela estar com a pressão alta. Vamos só um pouquinho. Vamos. É assim, gente. Durante o dia, eu hidrato o dia inteiro com água, soro, suco, suplemento. E é assim o dia inteiro. Tá, meus amores? Então, até o próximo vlog com a mamãe, tá? Um beijo. Tchau.